Yep, estou aqui para mais uma stream, mais um vídeo, whatever. Isto estou a streamar, mas estou a gravar ao mesmo tempo, porque isto depois vai para o YouTube. Portanto, quem estiver a ver isto no YouTube, ok, muito bem, quem estiver a ver no stream, porque neste momento deve ser ninguém. Tudo bem também. O que nós vamos fazer vai ser, aqui, fucking Uncharted Territories 3. Isto, para quem não sabe, é um mapa já... já boa antigo, isto é, estou no micro-nave de 1.6, como vocês podem ver. Tenho que baixar o som, não é? Música, música pode ficar, whatever. Mas, baixar o som por causa de YouTubings. Vou jogar no normal, se calhar até devia jogar no ward, mas vou jogar no normal para evitar morrer tantas vezes e para ser também bem chato para mim. Mas, se não jogava no ward, all the way no ward. Este é basicamente o mapa que temos de apanhar as vans, não é? Para quem não o conhece. E vai ser isto que nós vamos fazer aqui. Em princípio, o que eu vou tentar fazer... Eu já vou... já vou ver aquilo, portanto, não se preocupem. Em princípio, eu vou tentar fazer a maior parte disto em stream. Vou jogar sozinho. Neste momento também estou a fazer Uncharted Territories 2 com... Poderias. Portanto... Já. Mas este aqui tem algumas partes mais difíceis. Eu tenho quase a certeza que já joguei este mapa com um amigo meu há, tipo, alguns anos. Ok? Só que eu já não me lembro exatamente tudo, não é? Portanto, para mim também vai ser uma experiência nova. O que vai ser engraçadinho. Mas... 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 é... vamos... vamos... vamos começar, não é assim? Ok. 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 Dead Counter. Claro, vamos ter Dead Counter, obviamente. Ok. Ok. E estamos aqui na nossa primeira área, aqui supostamente temos as instruções, como já estava no primeiro, já sei as instruções, portanto estou a ver um bocado mais rápido, mas para quem não conhece, estou aqui as instruções. Não sei o que é que está aqui. Ah, regressos adicionais, ok, tudo bem. Já sei, survive, também. Ok, use spider string for all, for non-bets, for non-bets, ok. Specific map proves, you may break through five villagers, main to bay, or ever may only use emeralds, obtain, ok. Will not pick up place, break, or move in their chest, ok. You may not use the map string to sequence break this, leaving them boundaries and he's cheating. Ok, you may disable clouds. Ok, era isso que eu não tinha a certeza e queria confirmar, porque eu não gosto de clouds. E temos aqui alguma coisa. Só que eu não tenho ferramentas, elas não nos dão nada aqui, não é? Pois, hum, como é que se começava, hum, olá, hum, eu não tenho nada, é suposto de não ter nada, não é? Claro, mas, hum, ou seja, depois vou ter de voltar aqui. Mas, ah, está aqui a madeira. Era, overgrown hollow, muito bem. Ou seja, eu suponho que esteja de partir aqui alguma desta madeira para fazer uma picareta para poder partir aquelas caixas que deve ter coisinhas, não é? Ok, não sei se isto... Oh! Int, don't twist train to get something. Ok. Pois, era exatamente isso que eu estava a ver, não é? É, é, um table, sticks, pickaxe, pumbas. Oh, 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 sim, 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 sim. Picareta para aqui, espada para aqui. Na viagem, é... Pode ser assim. Os botas são em pick e pack, como é óbvio. E... Cake, oh, ok, alright, clock, energy drink, quem não gosta de um pouco de bebidas energéticas. Pois, eu também tenho isto sem, 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 sem música de fundo, não é? Porque eu sei que o pessoal gosta, mas o problema é que isto depois vai para o YouTube, não é? E... Pois, não é? Copyright assim, depois, pum, 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 e... Lá vou eu. Eu não sei até que ponto vale a pena estar a... Ok, eu não sei até que ponto vale a pena estar a partir os melons. Não sei se será assim muito útil ou não. Mas isto é algo que eu tenho que claramente destruir. Ok, eu gasto ali. Isto é assim engraçado. Pois, para quem não sabe, isto é, isto é tipo, survival... Um bocado pouco complicado, ok? Isto não é brincadeira. Ok. Ah, existe um spawner por aqui, não é assim? Está ali. E acho que deve haver um podio também. Tem de haver alguma coisa aqui para trás. Deve haver um... Definitivamente. Oi. Nope. Ver o dolvone. Pois, eu... Não sei. Vou pôr no para aqui. Não. Uma coisa que eu costumo fazer nestes mapas é correr o menos possível, ou pelo menos tentar não correr muito, que é para não gastar muita comida, porque especialmente no inicio isto é um bocado complicado em termos de comida. Ainda vê o que é que esta espada tinha, Sharpenesson. Penso que está lá em um spawner, está sim senhor, não precisa de esqueletos. Eu disse que teria o som no Minecraft, a musica, mas... Olha lá. Se calhar não devia era de pôr a musica tão alto em primeiro lugar. Normalmente uma coisa que eu só tenho tempo de ter muito cuidado aqui é que onde existem chests existe também... Spawners, não é? Ah... Ok... Eu posso usar mesmo isto tudo, Energy Drink, isto não vale para ele levar. Removes o Wicker Potion Effect? Não. Porquê que eu me sou preferido querer aquilo? What the fuck? Ah... Pode ser isto ou... O arco pode passar para aqui. Eu não tenho blocos, vou meter isto mesmo. Parece-me bem o resto. Então, vamos fazer o nosso caminho. Se bem me lembro, eu acho que também existe isto há muito, muito tempo atrás, eu acho que streamei este início deste mapa no YouTube, mas não sei se o stream ficou... Ficou... Lá no... Lá no... No... ... Coisa guardada... No lugar, não tenho certeza disso. Um spawner. Destruída. Isto aqui não é muito passivo, mas isto vai ficar hardcore bastante rápido. Ou relativamente rápido. É a musiquinha do Minecraft. Mesmo relaxante. Food low. Por enquanto. Food não é propriamente um problema. Por enquanto. Eu gosto de pensar, mas eu já não... Ah ok, deram, deram. Estava a ver porque esta espada não vai aguentar até chegar lá acima. Agora aqui é uma bela melancia. Oh, incrível o meu dia do Minecraft para vocês. Por aqui mais uns melanzitos. Oh, copo ebes. Isto é o que? Zombies. Ok, na boa. O que é que está aqui? Uh, espada de ferro. Nice. Posso levar meu Shroom Stew enquanto tiver espaço. I guess. E call. Prova que vai precisar de Toshins em breve. Agora. Eu não quero, tipo, usar aqui a minha vantagem de já ter conhecido o mapa, mas... Uh, existem coisas que eu não me lembro, infelizmente. Portanto... Uh, e tal. E um spawner de Give Spiders também. Mas já, já vou lá. Ok. Este spawner não fazia a mínima ideia que estava aqui. Apenas calculei como via chest. Aliás, chest não, a madeira. Apenas calculei como via chest. Não está aqui em uma chest. Não sei porquê, mas como é que estava aqui em uma chest. Vou clicar aqui mais para aqui. Só call. Um spawner de Creepers, engraçado. Dois de Zombies. Dois de Zombies. Oh, não. Estes gachos são bem irritantes. Ok. Tem provocado que haja alguma coisa ali acima também, não tenho certeza. Acho que posso já vir aqui e tudo. E aqui vamos. Oh, parece-me que há aqui qualquer coisa. First up, I'm afraid. But hey, listen, you can take this. And the delicious eggs, but it's good. Um, não obrigado. Sobe. Ok, como é que eu vou... Primeiro eu devia tirar este spawner de Creepers daqui porque eu já sei que isto vai me irritar. Aliás, mais do que irritar eu acho que acaba por morrer se não tirar isto daqui rápido. Ok. Agora aqui são dois, não são? Não sei porque não sei se ele está atrás de mim, mas acho que não. Não. Está aqui o outro. Oh, wait. Não tenho flashes. Ok, já está aqui. All good. Por enquanto ainda não estamos a ter problemas. Oh. Já está ali, não é? Ah, é da coisa? Pensava que fosse de Creepers. Ah, ok. Bem estava a estranhar. E ali está o de Cave Spawners, não é? Pois, pois, Cave Spawners. Cave Spawners. Cave Spawners. Cave Spawners. Cave Spawners, what the fuck? Agora aqui é mais um pouco de Melancia. Eu não vou conseguir apanhar aquelas Melancias. Supão não. Que era uma boa Melancia. Bem, ali é entrada para a próxima área suponho. Oh shit. Oh yeah, 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 yeah. Opa. Opa. Ah, mais? Espera-me. Então quer dizer que existem dois Spawners ali, não é? Precisava que só houvesse um. Não tenho mais espaço? Não tenho mais espaço? Como assim não tenho mais espaço? Ai, queria tirar o primeiro o outro. Aliás, três Spawners? Damn. Pelo menos três, I guess. Nem tal de caves. É este? Não, não é. Ok, aquilo. Se for só este Cave Spawners, então é na boa. Eu não tenho mais tochas. Eu não tenho mais tochas. Hummm. Vou combater isto. Vou comer aqui uma sopinha. O XP está todo bugado à minha volta. Isto irritam-me. Estas versões eram todas bugadas por causa disso. Não só por causa disso, mas também por causa disso. Bem, vamos continuar. Penso que não já nem mais nada de interessante. Algo me diz que eu não devia estar a vir aqui, mas... Creepers. Vai lá, menos mal. Não sei porque isto era uma trapa. Ou então uma chess aqui por baixo. Do vídeo, mas... Só por estes malõezinhos. Hummm. Ok. Talvez só por causa dos malõezinhos mesmo. Eu pensei que fosse Cave Spiders porque estavam aqui as cobwebs, mas pelos bichos não. Bem me pareceu. Bem, isto ainda faz parte da mesma zona. Pelos vistos faz, não é? Pelos vistos faz. Não sei até que ponto é que há spawners para ali, mas... Talvez qualquer cena, pois... Tipo... Não sei os caminhos daqui. Como é que se é para ali mesmo? Pelas vines? Eu acho. Acho que se pode ir pelas vines. Acho que se pode ir pelas vines. Ou... Isto não poderia ser divertido. Eu acho que se pode ir pelas vines. Eu acho que se pode ir pelas vines. É, não sei que tem. Tanto que se pode ir pelas vines. Vamos ver, se pode ir pelas vines. O que é que temos aqui, Lacerator, muito bem. Lacerator. Lacerador. Olá, bom dia. Adeus. 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 Um spawner. Adeus. 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 Eu vou partir o resto da pedra, porque... Comparativamente com o outro mapa anterior, eles dão muito menos cobblestone no inicio. Ok. Tudo bem. Mas é um bocado chato. Ok. O que quero fazer vai ser... É uma picareta. É uma picareta. É uma picareta. Porque esta daqui... Já viu melhores dias. Tendo a apanhar outra vez. Tendo a apanhar outra vez. Tinha de ser. A gente não tem maneira para descer mesmo. Eu pensava que... Que desce. É... É mesmo... Suposto irmos pela água. Pelos vistos. Ok. Tudo bem. Que tipo de coisas mais nos esperam? Eu não estava assim muito mal, I guess. Também não me parece que estejam a spawnar muitos monstros. O que também... Pá. Não é que seja mal. Mas... Estava à espera de um pouco mais, para ser sincero. Ops. É que eu poderia ter corrido muito mal. Ah. É isso. Ops. Oh. Ops. 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 Apendi para ouvir. Acho que não tinha ouvido nada. Não. Não parece. Viveu? Bem, eu vou roxar agora um pouco mais porque, quer dizer, ia se tivesse carvão. É que eu nem carvão nem... não tenho coisa para fazer uma fornelha. E agora? Bem, parece que vou ter o mesmo de roxar até à próxima parte. Tenho um pouco de madeira, I guess. E aqui suponho que seja a base e a intersecção... Intersecção... E a base... I guess. Oi. Ok. Como trepa, ok? Por acaso lembrava-me disso porque... Aconteceu algo muito... Um pouco engraçado da última vez que eu joguei. Ok. Já tenho carvão, ou seja, já posso eliminar a parte lá em baixo. Suponho que existam mais caixas, mas não tenho a certeza. aqui. Nós temos aqui... Arrows. Leather. Ora muito bem. Correga, estou a tentar trabalhar, obrigado. Pente-se. Bem, não gosto muito desta caixa aqui, para ser sincero. Está-me a começar a irritar um bocado. Aqui temos picareta, madeira, madeira, carne... As botas podem ficar... Eu devido mudar as botas para aqui, mas... O bife pode ir para aqui... Isto para aqui... Aqui há boas coisas que eu não preciso ter comigo mesmo. Portanto... Nossa, madeira de dois, pode dar jeito. Hot chicken. Cookie. São tipo mais comidas e assim, não é? Cobblestone, para fazer uma fornalha. Aliás, isto não tinha já aqui a fornalha. Ah, está ali uma. Só trazer para aqui, está muito longe. Já tinha fences na fornalha. E signs. Isto dá para cozer? Dá, deve dar. Portanto, eu quero cozer aqui um pouquinho de madeira. Ok, aparentemente não dá para cozer. Fences, fences dá, fences dá. Portanto, aqui havia mais coisas, bem sei. Havia esta madeira aqui, que eu definitivamente quero. Estar, está lá no spawner à frente. Estar, está lá no spawner à frente. Está bem. Vou morrer neste ponto meio descansado. Isto é alguma razão para eu estar a ver aquele spawner, aliás, estes spawners. Está aqui o boda spawners, qual é que é a necessidade? Está aqui alguma coisa que me tira a escapar? É só mesmo para o XP, só mesmo para o XP, é ok, não é boa, obrigado. Obrigado, I'll take it. Apenas tu achaste estranho estar aqui tanta coisa. Bem, ah, eu disse que era por causa deste cobweb aqui, I guess, maybe. Nem sequer tinha visto aqui o cobweb, para ser sincero. Portanto, finalmente podemos prosseguir para a interessação número 1, onde as coisas vão realmente começar a ficar interessantes. Talvez. As explosões estão todas bocadas, não é? Porque é o Minecraft. Charcoal. Pois, em relação a tochas, isto agora vai ser um pouco complicado para ir para outro sítio. Eu preciso fazer mais uma caixa, porque aquela caixa está a me começar a irritar. Ah, já disse isto há bocado. Deixaste comigo. Isto é a energy drinks, posso deixar, I guess. E assim parece-me bem. Eu queria ir a tentar dormir para dar set de waypoint, porque eu já sei que isto vai acabar mal. Outra coisa que eu também queria fazer era mudar a espada. Para outra vias, já chega. Mas eu nem sequer posso fechar isto, porque senão... Porque se eu, por acaso, ficar entalado, depois não consigo voltar. Na ground ground temos Dusky Grove, Desolate Blast Foundry, e Tower of Light. As garrapetas não nos indicam a cor do uvo que nós recebemos, ou que vamos receber por passar tal objetivo, I guess. Maybe. Maybe that's it. Pois, não me lembro. Não sei se vocês têm alguma preferência. Se não tiverem preferências, eu vou prosseguir simplesmente em frente. Em frente ao... Pelo... Pelo branco, que é Dusky Grove. Portanto... Eu não sei mais ou menos quanto tivé é que tenho. Mas... Vai ficar-se tudo em ordem. Talvez metam isto aqui. Não dá para dormir. Portanto... Estou... É esse. Vamos... Vamos aqui. Mas por aqui mesmo, porque é isso que uma pessoa precisa. Mas por aqui mesmo, porque é isso que uma pessoa precisa. Música